Porque o que nós fazemos com eles é tirar dos pés deles o peso do desemprego, o peso da baixa autoestima, o peso da palavra periferia, o peso da palavra pobre, o peso da palavra marginalizado, que durante anos fica grudado e amarrado nos pés deles, e pedindo com que eles andem, aí eles chegam aqui às vezes engatinhando, nós pegamos na mão, olhamos no olho e dizemos, acredito em você, acredito em você, o próximo vai ser você, me dê esses pesos, entregue as correntes, tiramos peso, tiramos as correntes, colocamos as asas e dizemos o que? Vou! O que a gente faz com o cursinho popular é isso que você viu nos depoimentos, A gente tira correntes com pesos dos pés dos nossos alunos que os mantêm presos na inércia, na zona de conforto, na pobreza, na miséria, na vulnerabilidade social, na vulnerabilidade financeira, coloca nele par de asas, asas grandes, asas fortes, asas robustas, asas resistentes, e dizemos pra ele, foi, vá embora!